Aplausos Sua sinueta Ao fundo nascer do sol Na nossa canção Nada cansado Já não sei viver Nesse clima De sustenção Quando vou te ver E por quantas horas Te quero O mundo Fica perfeito contigo Nas poucas Nas poucas horas Com você Que o sol Queimar A nossa Face Viu Lindo de você Quando estou Sem dormir Sem dormir Sem dormir Oh Te quero Te quero O mundo Fica perfeito contigo Nas poucas As loucas Horas Que o sol Queimar A nossa A nossa Fica perfeito Que o sol Queimar Queimar Que o sol A nossa A nossa A nossa Fica perfeito contigo